Para aqueles que duvidaram, eles chegaram para abalar as estruturas, para abalar as estruturas. Equipe Kanikaze apresenta Reboque do Gordinho, Reboque do Gordinho, Salveiro Surf do Beetle, Golpice Cobata do Granela, A parceria que vem batendo forte! Pode só cá dentro, pode só cá dentro, nem aproveitei o baile, eu tava na tretá furando. Pode, pode só cá dentro, pode só cá dentro, pode só cá dentro, nem eu... Apoio Loja Eder Salt Car Vem me dá um vapo-vapo, me leva pro teu barraco, me faz bolar de sinuca e me taco-taco-saco Vem me dá um vapo-vapo, me leva pro teu barraco, me faz bolar de sinuca e me taco-taco-saco Equipe Kanikaze A equipe que vem se destacando nos eventos de som automotivo Agora, vocês vão curtir com a equipe que realmente faz a diferença Equipe Kanikaze Equipe Kanikaze Aqui sim, tem qualidade O que toca no Brasil e no mundo, você ouve primeiro aqui DJ Iago Bala, o fera do som automotivo Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou para o automotivo Reboque do Gordinho Reboque do Gordinho Brasil Brasil Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica por cima do meu garoto O DJ Iago Bala, o cara sem limite É o jacaré, jacaré Equipe Kanikaze Equipe Kanikaze Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou para o automotivo Que vou dar gigante, a chuta lá fechou comigo Impece no inglês feita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Brasil Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, 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 fica por cima do meu garoto O DJ Iago Bala, o cara sem limite É o cara sem limite Loja, 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 jacaré Apoio Loja Ender Soundcar Equipe Camigazi Equipe Camigazi Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Oh, oh Oi, bebê, me diz onde cê tá, que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você, vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquema Bom dia pra vocês, moçada Pega a chuva Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa mais uma qualidade de j e agubala o psicopata do granela o psicopata do granela o meu coração não esquece o que aconteceu naquele plete e loucura tô fazendo meu colinho de pula-pula sem me tirar da cama me levou pro céu na tua sentada temer eu tô com saudade da gente no quarto fazendo aquelas paradinhas tira e bota, bota e tira só na sacanagenzinha eu tô com saudade da gente no quarto fazendo aquelas paradinhas tira e bota, bota e tira só na sacanagenzinha equipe Kami Kaze equipe Kami Kaze a equipe que vem se destacando nos eventos de som automotivo esquece o meu coração não esquece o que aconteceu naquele plete foi loucura tô fazendo meu colinho de pula-pula sem me tirar da cama me levou pro céu na tua sentada temer eu tô com saudade da gente no quarto fazendo aquelas paradinhas tira e bota, bota e tira só na sacanagenzinha eu tô com saudade da gente no quarto fazendo aquelas paradinhas tira e bota, bota e tira só na sacanagenzinha e se é no raio é te avisamente e quem gostou? joga a mão pra cima e faz barulho apoio Loja Eder Soundcar pai 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 casa na praia pai pai festinha com os quebrada pai pai equipe Kami Kaze equipe Kami Kaze pai pai é o DJ TN Beat vida pai pai bate o revoada pai pai então vamo a casa bate o revoada pai pai tipo assim bate o revoada o TN me chamou pra revoada só tinha danada sentando de caça que rebola e trava sentando de caça que rebola e trava sentando de caça chama ela aquela pra te revoada entrada 0827 pra te revoada chama ela aquela pra te revoada hoje é festa carra maluca e eu falei pra ela não me acompanha que eu não sou novela não me acompanha não sou novela não me acompanha não sou novela é o DJ TN Beat vida cê acha que cê é bom TN Beat o mais cabo do Mandelão Mandelão Reboque do Gordinho Reboque do Gordinho pai pai casa na praia pai pai festinha com os quebrada pai pai então vamo a casa pai pai o mais faz pôs o pai tipo assim é o DJ TN Beat vida pai pai bate o revoada pai pai então vamo a casa bate o revoada pai 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 tipo assim bate o revoada o TN me chamou pra revoada só tinha danada sentando de caça que rebola e trava sentando de caça que rebola e trava sentando de caça chama ela que ela vai pra te revoada entrada gera dos ventes pra te revoada chama ela que ela vai pra te revoada hoje é festa com a maluca e eu falei pra ela não me acompanha que eu não sou novela me acompanha não sou novela me acompanha que eu não sou novela É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? TNB Té, as manhas não entram não Cê é a instrução de um profissional Tá vendo o surf do Beatle? Tá vendo o surf do Beatle? TNB, deixa ir ver Porra nenhuma tu tava na riu-buá Porra nenhuma tu tava na riu-buá Que cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você? Cê acha que eu sou trouxa, ela vem com a minha cara Porra nenhuma tu tava na riu-buá Porra nenhuma tu tava na riu-buá Porra nenhuma tu tá vã na riu-buá Toma, 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 toma Toma, 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 toma، toma Toma, 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 toma A sua botada catucada violenta Equipe Kamikaze A equipe que vem se destacando nos eventos de som automotivo Toma 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 Silaspotada Katucada Violenta Toma lá Toma Vaca Buda Pirocata Toma Vaca Buda Pirocata Apoio Loja Ender Salt Cars E que você gosta muito, é o impacto do meu saco, batendo na tua bunda E que você gosta muito, e que a cabunda, e que a cabunda, e que a cabunda, e que a cabunda Vai até essa voa especialmente para todas as meninas E� Esei Caralho, pica nem vixera aqui Tu tá nem vixera aqui Caralho, pica nem vixera aqui Tu tá nem vixera aqui Caralho, pica nem vixera aqui Bocai duas mãos no botão Bate e faz a posição Equipe Kamigaze Equipe Kamigaze Eu sou de arrugar pelo cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Vai ter que embaixo Vai ter que embaixo Cai devagarinho até embaixo Ai, pica, pica Cai devagarinho até embaixo Vai ter que embaixo Cai devagarinho até embaixo Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada A equipe que vem se destacando nos eventos de som automotivo Porra nenhuma, porra que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na revuada 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 Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na revuada Porra nenhuma, tu tava na revuada Porra nenhuma, tu tava na revuada Que cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Cê acha que eu não sei o 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 que eu não malvado que aconteceu Comigo essa noite tu se envolveu Aqui em Cuiabá que aconteceu De parte da cita tu me fudeu Saudade que eu tava da tua f*** Reboque do Gordinho Reboque do Gordinho Fode, fode, só cá dentro Fode, fode, só cá dentro Nem aproveitei o baile eu tava na tretá fodendo Fode, fode, só cá dentro Nem aproveitei o baile eu tava na tretá fodendo Fode, fode, só cá dentro Nem aproveitei o baile eu tava na tretá fodendo Equipe Kamikaze Caralho malvado que aconteceu Comigo essa noite tu se envolveu Aqui em Cuiabá que aconteceu De parte da cita tu me fudeu Saudade que eu tava da tua f*** Gritando gemendo por duas horas Na tretá de abate tu me coloca Caralho malvado que tá pra choda Fode, fode, só cá dentro Fode, só cá dentro Nem aproveitei o baile eu tava na tretá fodendo Fode, fode, só cá dentro Fode, fode, só cá dentro Nem aproveitei o baile eu tava na tretá fodendo Nem aproveitei o baile eu tava na tretá fodendo Fode, fode, só cá dentro Fode, fode, só cá dentro Mais uma qualidade DJ Iago Bala Aqui sim tem a qualidade que você merece Fidelidade é passado Putaria tá na moda Tá vendo o surf do Beatle Tá vendo o surf do Beatle Porque a mata foda Vamo, 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 bebê Porque a mata foda Vamo, 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 bebê Porque a mata foda Vamo, vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Casamento, Deus me livre Namorico nem pensar Piranhagem é meu vício Tá no meu DNA Traz revista, traz whisky Traz a voz de cachaça Seu amor me rejeita Putaria me abraça Seu amor me rejeita Putaria me abraça Seu amor me rejeita Putaria me abraça Jesus, G7 O boiô Que vai te falar agora Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Equipe Kamikaze Equipe Kamikaze A equipe que vem se destacando Nos eventos de som automotivo Até o dia amanhecer Vamo, vamo, bebê Junta Vamo, vamo, bebê Junta Vamo, vamo, bebê Junta Vamo, vamo, bebê Junta Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Fidelidade é passada Putaria tá na moda Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, 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 bebê Porque a mata foda Vamo, 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 bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Casamento, Deus me livre Namorico nem pensar Piranhagem é meu vício Tá no meu DNA Traz revista, traz whisky Traz a voz de que cachaça Mil amor, me rejeita Putaria, me abraça Mil amor, me rejeita Putaria, me abraça Mil amor, me rejeita Putaria, me abraça Jesus, G7 Apoio Loja Anderson Southcars Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque a mata foda Vamo, bebê Porque na mata-folha Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Vamos, vamos beber junto, vamos, vamos beber junto Vamos, vamos beber junto, vamos, vamos beber junto Até o dia amanhecer Mais uma qualidade DJ Iago Bala Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Eu tô na treta Com o psicopata do Granela Com o psicopata do Granela Eu tô na treta, na treta Cinco minutinho, mano a mano Tete a tete, eu em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, 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 tacu Eu catucando essa piranha ela gritando pra caralho Eu catucando essa piranha ela gritando pra caralho É Pocky 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 P Eu estou na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, eu em cima de tudo Usar joga, nós não usamos não, velho, velho Que nós já nasceu louco Nós nasceu foi de dez meses Passaram três dias, nós ia trilogo Vem, vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bobagem, nunca imita com o papo Vem, vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bobagem, nunca imita com o papo Eu catucando essa piranha, ela gritando pra caralho Eu catucando essa piranha, ela gritando pra caralho É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo Sucessadão de colocadão, te macetando bolada É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo Sucessadão de colocadão, te macetando bolada É Poc, Poc, Vapo, Vapo, Poc, Poc, Vapo, Vapo, Sucessado Mais uma qualidade. DJ Iago Bala. Aqui sim tem a qualidade que você merece. Fala baixinho. Fala pra mim. Fala meu nome. Fala pro homem. Fala baixinho. Fala pra mim. Fala meu nome. Fala pro homem. Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela escote. Sabe que a trava acerta bem. Estralhar que tá na morte. Provou uma vez, agora quer o tempo. Fala pra mim. Fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho. Equipe Kamikaze. Equipe Kamikaze. A equipe que vem se destacando nos eventos de som automotivo. O sufeira bolado. Não ligo. Quer deixar no sigilo. Eu deixo. Ouvi toda a bola. Eu quero. Então entra na nave. Oh, arranho minhas costas quando passei cá minha troca. Pateze no suportinho, moça com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho. Fala pra mim. Fala teu nome. Fala pro homem. Maciçado, trajado, lá lá no peito que ela escote. Sabe que a trava acerta bem. Estralhar que tá na moda. Provou uma vez, agora quer o tempo. Fala pra mim. Fala baixinho. Gênio pra mim. Fala baixinho. Oque Owem После de prevar o tempo. Está entendendo? Respeito O Homem que foi apenasuros de outras. Vamos voltar ganhando! Avançado e original! Só vem do surf do Beatle O moleque é boladão Na base do DJ tá boa força Na base do DJ tá boa força Tem pererequinha tem, tem pererecão Tem pererequinha tem, tem pererecão Aqui do Equipe Kamikazei A base do DJ tá com a função A base do DJ tá com a função Aqui do Bailão da Boa Força Aqui do Bailão da Boa Força E tem mim, tem mim, pereca E tem mim, pereca Saia de mim, senta de mim Pensa de mim, pereca E tem mim, pereca E tem mim, pereca E tem mim, pereca Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Meu barbeiro é foda, esse cara é mito, eu posso ser feio, mas ele deixou bonito, eu posso, eu posso ser feio, mas ele deixou bonito, cabelo na régua, sobrancelha, desenho, equipe Kamikaze, equipe Kamikaze, a equipe que vem se destacando nos eventos de som automotivo. Não tem jeito. Cabelo na régua, sobrancelha, desenhada, cabelo na régua, sobrancelha, desenhada, no pique que elas gostam, que elas ficam apaixonadas, no pique que elas gostam, é isso, é isso. Com vocês, de Cuiabá, que choras, Brad Pitt, sempre quando eu corto o cabelo eu fico na régua, quando eu não corto eu fico mediano pra não dizer feio, não é, droga? Meu barbeiro é foda, esse cara é mito, meu barbeiro é foda, esse cara é mito, eu posso ser feio, mas ele deixou bonito, meu barbeiro é foda, esse cara é mito. Eu posso ser feio, mas ele deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha, deixa ela apaixonada Perfume... Equipe Kamikazei Não tem jeito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Cabelo na régua, sobrancelha desenhada No pique que elas gostam, elas ficam apaixonadas No pique que elas gostam Legend, Iago Bala, aqui sim tem qualidade Reboque do Gordinho Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma Tá gostoso e tá pra cima Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Então vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Vai cavala com o bumbum batendo palma Tranquilo e calma, na pura calma Vai cavala com o bumbum batendo palma Tá gostoso e tá pra cima Vai cavala com o bumbum batendo palma 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 Tranquilo e calma, na pura calma B.J. Iago Bala O fera do som automotivo Tanta coisa pra acontecer de novo Sabeiro surf do Beatle Sabeiro surf do Beatle E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Não tem jeito Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Doce, doce como mel E o pai matemata E o pai gritando e vem suado Fala no poço do Titeu Não faz assim Vai que joga Jereca em mim Equipe Kamikaze Equipe Kamikaze Vai que joga Jereca em mim Tô com o safadão Coração gelo e suave Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai passar do monstro Vem jogando e pensa Animo e gostoso Gostoso Ela sabe que eu sou do barulho todo Se interessa quando vai passar do monstro Vem jogando e pensa Animo e gostoso Mais uma qualidade BJ e Iago Bala Golpice e combata do Granela Golpice e combata do Granela A bagunça vai começar Pode vir piranha O bailão vai começar Pode vir piranha Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço É hoje que a tropa transa É hoje que a tropa transa Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem joga, vem joga a piranha É hoje que os criatransa É hoje que os criatransa Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Equipe Kamikaze A equipe que vem se destacando Nos eventos de som automotivo A bagunça vai começar Pode vir piranha O bailão vai começar Pode vir piranha Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço 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 Apoio Loja Enders Soundcard É hoje que a tropa transa É hoje que a tropa transa Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem jogando a Buda Vem sacoalhando o lanço Vem joga, vem joga a piranha É hoje que os criatransa É onde que os criatrosa Vem, vem, jogada, puta Vem, sacoalhando Vem, jogada, puta Vem, sacoalhando DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade Quer fumar meu beck? Pra fora meu lance Beber meu goró Caralho pirã Ajoelha imã Vai minha bocã Cuidado Equipe Kamikaze Equipe Kamikaze Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Inventa a vida Inventa uma mamada Inventa a vida Inventa uma mamada Inventa a vida Apoio Loja Ander Soundcard Inventa a vida Inventa uma mamada Inventa a vida Inventa uma mamada Inventa a vida 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 Mais uma qualidade Paralho, só lançar brabo Reboque do Gordinho Reboque do Gordinho Reboque do Gordinho